Vou falar de um bugio Diferente que fugiu lá do mato Se mandou, foi embora, não voltou O bugio foi ao rio beber água, não gostou Ficou triste com o que viu, desistiu e chorou E agora canto adentro, rio afora é que eu vou Procurando nas pestanas desse rio Pra encontrar esse bugio que foi embora e não voltou E agora canto adentro, rio afora é que eu vou Procurando nas pestanas desse rio Pra encontrar esse bugio que foi embora e não voltou E partiu em busca de outra querência foi embora Não me viu chorando ao lembrar com tristeza dos tempos de outrora E partiu em busca de outra querência foi embora Não me viu chorando ao lembrar com tristeza dos tempos de outrora E agora canto adentro, rio afora é que eu vou E agora canto adentro, rio afora é que eu vou Procurando nas pestanas desse rio Pra encontrar esse bugio que foi embora e não voltou E partiu em busca de outra querência foi embora E partiu em busca de outra querência foi embora E partiu em busca de outra querência foi embora E partiu em busca de outra querência foi embora Não me viu chorando ao lembrar com tristeza dos tempos de outrora E partiu em busca de outra querência foi embora E partiu em busca de outra querência foi embora E partiu em busca de outra querência foi embora E partiu em busca de outra querência foi embora E partiu em busca de outra querência foi embora E partiu em busca de outra querência foi embora